Agora, a tradicional análise do mercado para o produtor rural. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. As duas primeiras semanas de dezembro foram marcadas por preços em centavos de dólar por libra-peso em torno de 119, 118. Isso significou café tipo 6, bebida dura, sendo vendido na faixa de R$ 585 para o preço pago ao produtor. Na terceira e agora na quarta semana de dezembro, aconteceu uma reação nos preços. E Nova York, vencimento março, passou a trabalhar acima de 120 centavos de dólar por libra-peso. Mais precisamente, 124, 125 centavos de dólar por libra-peso na terceira e agora início aqui da quarta semana. Isso significou um aumento aí de R$ 20,00 por saque. Então, café sendo vendido acima de R$ 600,00 a saca, R$ 600,00, R$ 605,00. A verdade é que o mercado segue lento, ou seja, poucas movimentações. Produtor arredio esperando ter uma noção melhor sobre os impactos da seca em 2021 e apreensivo fica fora do mercado. E aí, negócios poucos, mercado lento, trabalhando aí já na espera das festas de fim de ano. Parece que agora tudo fica para 2021. É onde a gente vai ter uma movimentação mais clara aí de sentido, de tendência de mercado. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.